Olá, galerinha do quarto ano! Eu devia entrar aqui hoje para mais uma aula de português, na verdade, uma revisão de português para o nosso simulado que está se aproximando, né? Aí dia 1º do 12. Então, veja só. Vamos revisar hoje sobre pontuação, a importância da função de cada uma delas. Então, vamos lá, vamos revisar sobre a pontuação. Veja só. Cada sinal de pontuação tem uma função diferente. Conheça cada uma delas a seguir. Então, veja só. A vírgula separa elementos de uma frase e intercala explicações. Aspas destacam falas, palavras estrangeiras, gírias e partes de texto. O ponto final indica o fim de uma frase ou de um texto. Travessão indica a fala de alguém ou de algum personagem. Ponto de exclamação marca o final de frases exclamativas e indica uma emoção, ou seja, alegria, espanto, tristeza, raiva e etc. Ponto de interrogação marca o final de frases interrogativas, ou seja, de perguntas, né? Então, olha aí. Os pontos, ou seja, final de exclamação e de interrogação terminam a frase. Portanto, depois deles, as palavras sempre começam com letra maiúscula, né? Porque ele terminou a frase e vai dar um início a outra, quando às vezes é um ponto continuativo. Então, terá que começar novamente com letra maiúscula. Então, vamos aprimorar nossos conhecimentos, né? Fazendo uma revisão aí, vamos para a ficha de atividades. Responder aí das páginas 17 a 20, certo? Então, coloca a pausa na sequência e vamos corrigir. Então, vamos às correções. Aí, ficha de atividades. Começando aí nas páginas 17 e 18, né? Em relação aí ao poema de Cecília Meireles. Aí, tanta tinta, né? Então, aí na letra A, na página 18, pergunta. Esse poema é composto de palavras que repetem as consoantes T, P e N e as vogais A, O e I. Que palavras são essas? Escreva-as a seguir. Então, tem aí, veja, tem dois quadros, né? Para vocês estarem, no caso, colocando essas palavras que se repetem. Então, com T aí, né? Tonta, toda, tinta, tanta, tontinha e tenta. Então, veja que tem a repetição aí do T e também das vogais, né? Agora, aí com P e N. Desaponta, ponte, espanta, pinta, aponta, desaponta e ponto. Veja que ela sempre aí se repetindo, né? Em relação às letras P e N e às vogais. Então, essas foram as palavras encontradas aí no poema. Na letra B, explique o uso dos sinais de pontuação nos versos a seguir. Então, veja que tem aí entre parênteses. E diz, sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? Então, o porquê do uso aí dos parênteses? Então, porquê indicam uma a parte para a explicação, né? Então, é algo aí a parte. O que está havendo aí, no caso, a explicação. Os dois pontos. Aqui, após o espanta. Por que o uso dos dois pontos? Então, porquê introduzem uma pergunta da personagem. Onde diz aqui. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? Então, esses dois pontos foram utilizados justamente para introduzir essa pergunta do personagem. Então, na sequência aí, vamos corrigir as páginas 19 e 20. Vamos lá, Junkatia? Então, vamos para a página 19. Na primeira questão. Marque as afirmativas de acordo com a legenda, indicando as características dos gêneros estudados no capítulo. Então, P para poema, C para poema concreto e PC, no caso, que se aplica aos dois. Tanto para poema como para o poema concreto. Então, recordando aí, poema concreto, aquele que é mais que trabalha ali o visual, que não contempla ali estrofes necessariamente, ali às vezes é versos. Já o poema, ele trabalha ali versos e estrofes. Já o poema concreto, já o poema concreto é mais ali o verso e realmente ali o visual. Quer dizer, com imagens, às vezes é as letras maiores se destacando, para chamar a atenção do leitor. Então, vamos lá. Então, geralmente é composto de versos e estrofes. Então, P, no caso, é o poema, diferente aí do poema concreto. É explorado o aspecto visual. Então, aí, C, que é o poema, no caso, concreto. Geralmente apresenta rimas. Então, P, né? Vou colocar lá em P. O espaço da página é aproveitado com palavras em diferentes disposições. Então, concreto, né? As letras são maiores, é chamativa, né? Para atrair o leitor. Então, C. Próxima aí. Algumas palavras podem ser decompostas. Também aí no C, concreto. E aí, apresenta um ritmo de leitura. Então, aí pode acontecer com os dois, né? PC. Ou seja, tanto no poema, como no poema concreto. Na segunda questão, voltando aí em relação à pontuação. Pontue corretamente os trechos a seguir. Então, aí, no início já vem pontuado, né? Enquanto a mãe costurava a fantasia, conversava com as meninas. Aí já vem os dois pontos. Agora, vejam aí, na sequência vem o travessão aí com a fala. Vocês já decidiram que presente vão comprar para a professora? Então, o que é que está faltando aí no final? Uma interrogação. Muito bem. Pois trata aí de uma pergunta, né? Então, faltou aí o sinal aí de interrogação. Próxima, na sequência. Então, veja que as vírgulas foram utilizadas aí para separar os itens, né? Aí, em uma enumeração. E aí, no caso, foram as opções que elas estavam aí na dúvida, né? Então, foi usado para separar os itens aí. Livro, flor, né? Aí, por fim, não precisou mais, porque aí era específica, né? Um creme ou uma agenda. Então, as vírgulas foram usadas aí para separar os itens. E aí, por fim, a mãe ficou espantada. Dois pontos. Aí, na sequência, travessão, porque mostra a fala da mãe, né? Onde diz aí, como vocês são indecisas. Então, aí é sinal de exclamação. Então, essa aí é a surpresa da mãe, como elas são indecisas. Então, utilizou aí exclamação. Aí, na sequência, na página 20, para vocês elaborarem frases com os sinais aí de pontuação indicados. Como aí, parênteses, exclamação, dois pontos e interrogação. Certo? Então, caprichem aí nas frases. Certo? Essa vai aí para casa para vocês responderem. Bom? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.